Eu não quero trabalhar Então André, eu queria que você nos falasse um pouquinho A respeito das possibilidades O que a Cassineira pode fazer Para brilhantar mais ainda Os eventos aqui em Alphaville Anika, boa noite, que bom estar aqui na Celebration 2011 Essa festa linda E a Cassineira trouxe essa mesa Que é uma mesa de roleta A Cassineira é uma empresa que leva jogos de cassino Para evento com essa forma de entreter E divertir que vocês estão vendo E é o que a gente sabe fazer bem Nessas festas legais, bacanas, bonitas A gente coloca mesas de jogos Além de mesa de roleta, blackjack, poker, craps Somente com o intuito de entretenimento E a Cassineira desenvolveu essa técnica Onde a gente leva o jogo Como sendo uma ferramenta de diversão Uma ferramenta de networking Uma ferramenta de relacionamento Vocês podem curtir aqui um pouquinho com a gente Quem acha que o jogo é perigoso Com a gente não tem perigo nenhum Porque todos os jogos da Cassineira É pura diversão e não tem custo nenhum É muito bom jogar Se divertir sem ter que gastar Não é pessoal? Bem-vindos à Cassineira Eu não quero trabalhar Eu não quero trabalhar Eu não quero trabalhar Eu não quero trabalhar Eu não quero trabalhar